Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ben 10, Omniverse, ainda é a melhor série de Ben 10. Bom, este canal aqui eu não conheço também, mas vocês também indicaram para um caramba pra eu assistir. E como eu falei no último vídeo, a gente tá vendo bastante coisa de Ben 10 essa semana. E o nome do canal é Newt. Eu acho que é assim que pronuncia. Eu não sei se ele quis botar aqui como se fosse uma pergunta ou se é uma afirmação. Porque este daqui eu não conheço, esse Omniverse, no caso. Eu sei que aquela versão é um pouco mais cartunesca e também parece ainda jovem do Ben 10, mas não tão jovem quanto no clássico. Então eu vou acompanhar com vocês agora. Não tenho como falar se esse daqui de fato é o melhor, até porque eu não assisti. Mas eu vou ver aqui na opinião deste camarada pra ver se eu vou concordar ou não. Enfim, é muito provável aqui que eu não venha ter uma opinião muito bem formada. Eu teria que ver também essa versão. Teve até pessoas que falaram que tem alguns áreas interessantes ali. Já tem um feedback, por exemplo, aquele das antenas que parece que tem uma tomada, sei lá. Mas eu não sei se é esse, na verdade. Enfim, eu tô falando baseado no que eu vi nos vídeos aí e passou um personagem parecido. Se eu não me engano é desse Omniverse. Se eu estiver enganado, podem me corrigir. Mas eu vou ver com vocês agora aqui pra poder entender melhor sobre esse universo do Ben 10. Beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue um beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveite a manadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá. Alexandre Mária. Há mais de três anos, eu lançava um vídeo em defesa de Ben 10, Omniverse. E lá eu defendo que essa é a melhor série de Ben 10, que foi a melhor série de Ben 10 já lançada. E é um vídeo bem ruizinho e datado em uma época que eu era tolo e uma criança inocente e acreditava que podia ver um mundo diferente. Mas que mesmo depois de três anos do lançamento desse vídeo, doze anos depois do lançamento de Ben 10, Omniverse, três anos do encerramento da franquia, nove anos desde o final de Ben 10, Omniverse e três anos desde a morte de Derek J. White, é impressionante como esse tema nunca foi bem dissertado e é muito estranho o tanto de desinformação que Omniverse e a franquia como um todo sofre até hoje. Então fica aí que hoje eu vou falar como Omniverse é até hoje um dos desenhos mais injustiçados de todos e de longe a melhor série de Ben 10. Nossa, vamos ver se é mesmo. Sei lá, assim, eu já vou começar falando logo que eu não curti esse design do Ben como está, tá bom? Eu confesso que eu tive essa implicância com essa versão desse Ben 10 de Omniverse por causa do design do Ben 10. Por que eu estava vendo, por exemplo, é aquela parada que eu acho que eu já comentei com vocês, que eu vejo um personagem desde criança, por isso que eu gosto de Dragon Ball, por exemplo, Naruto também, entre outras obras, que a gente vê o protagonista ali criança, né, basicamente criança, foi o caso do Goku, foi o caso também de Naruto, e a gente vê eles crescendo, tá ligado? Tanto que tem um filme, eu não sei se já lançou, eu tô por fora, pra vocês verem que embora eu goste de Dragon Ball, eu tô meio que por fora desse universo porque já perdeu a graça, tá ligado? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, senão eu vou acabar saindo do assunto de Ben 10, mas eu sei que tem um, que eu acho que é um filme que vai ser lançado, ou já lançou, não sei, que o Goku vira criança de novo, mas não é por causa de conceito de Dragon Ball GT, tá ligado? O conceito de Dragon Ball GT eu achei interessante, eu achei legal, só que eles, nesse filme que vão lançar, transformaram ele em criança de novo, tá ligado? E não só ele, mas praticamente todos os personagens, eu não sei se o Frieza também, não sei se todos os inimigos também, sei lá, mas meio que, pô, eu fiquei pensando, caraca, pra quê, tá ligado? É pra pegar o público infantil também, sei lá, não sei, pode ser. Mas enfim, é isso que eu vejo nesse Ben 10 e outro que veio depois dele, que é o mais cartunesco ainda, tá ligado? Por isso que eu não curti, porque, poxa, eu tava vendo o Ben 10 clássico, daquele formato legal, que todo mundo já conhece e tal. Depois vem o Força Alienígena, depois vem o Super Macia, agora eu não sei se eu confundi aqui as ordens, me perdoe se eu confundi. E ele já tá no formato ali, poxa, de adolescente pra adulto, tá ligado? Temas bem legais até, poxa, aqui já veio uma diferença de um pra outro, aí vem o Ben 10 mil também, tá ligado? O Prime, caraca, boladão, maneiro pra caraca o design. E aí do nada meio que decaiu, na minha opinião, na minha opinião que eu tô falando aqui, não precisa concordar, mas na minha opinião caiu o padrão daquilo que eu tava acostumado. Botaram nesse formato esse Ben 10, meio que, não sei se regrediram ele, sei lá, ou se ele tá com 10 anos aí, eu acho que ele não tá com 10 anos aí, não sei se ele tá com 14 anos, não sei. Mas, enfim, se ele tá com a mesma idade daquele do Supremacia e do Força Alienígena, e tá com esse formato, pô, então meio que ficou, sei lá, mano, ficou muito infantil, tá ligado? Mas, enfim, vamos lá. Percy é a quarta série do universo regular da franquinha Ben 10. Ben 10 Clássico foi um verdadeiro marco pros desenhos de ação, e trouxe o conceito completamente novo pros desenhos de ação ocidentais. E ele, obviamente, foi um grande sucesso. Sua continuação, Ben 10 Força Alienígena, se passa cinco anos depois do final da série Clássica. Mais especificamente, cinco anos depois do filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix. E apesar da classificação indicativa ter continuado a mesma do Ben 10 Clássico, a série abordava temas muito mais maduros, como o racismo e a questão da imigração dos Estados Unidos, que isso tudo foi uma grande contribuição de Dwayne MacDuff. Sim, o criador do Super Choque trabalhou e teve um ótimo envolvimento com o Ben 10 Alien Force. E esse desenho, pelo menos as duas primeiras temporadas, tinha um ar muito mais linear, ao contrário da série anterior, que era completamente episódica. Claro, tinha um episódio solto aqui e ali, mas no geral, ele sempre gerava um entorno da invasão dos soberanos e de introduzir personagens que seriam completamente importantes no clímax da segunda temporada. E apesar de Ben 10 Força Alienígena ser um ótimo desenho, depois de Omniverse é a série de Ben 10 que eu mais gosto, a produção dessa série tinha uns problemas muito nítidos. Só batendo o olho nesse desenho, você consegue ver de longe que dentre as quatro séries, essa é a que disparado tinha o menor orçamento de todas. E detalhe, tudo que eu vou falar a partir de agora sobre o Ben 10 Alien Force, vale também para a supremacia alienígena. Além dos designs serem completamente reciclados uns dos outros, e os personagens basicamente tinham tudo a mesma cara, parece que eles foram feitos em um gerador de avatar na internet, nós também tínhamos, é claro, os aliens que eram completamente reciclados uns dos outros. Na série clássica, toda vez que a espécie de um alien do Omnitrix aparecia, a produção pelo menos se esforçava para fazer um design novo e interessante para o alien que aparecia posteriormente. Isso também acontecia quando o outro personagem pegava o Omnitrix e se transformava em um dos aliens do Ben. Você vê que eles não viravam simplesmente o mesmo design dos aliens do Ben. A produção tinha todo um cuidado de fazer um design completamente novo e repaginado para o personagem. Já que, toda vez que um alien aparece, ele é exatamente a mesma coisa que o alien que o Ben tem no Omnitrix, só que sem o olho verde e sem o símbolo do Omnitrix. Então, além de designs preguiçosos, reutilizados e dos personagens terem a mesma cara, a animação também era muito feia e muito escura. Todos os movimentos eram meio travados e não importava se tinha alguma fonte de iluminação no desenho, ela nunca interferia com os personagens. Olha esse raio do Gigante Supremo aí. Ele, teoricamente, é uma fonte de iluminação. Então, o Gigante Supremo e o ambiente deviam estar sendo afetados pela luz desse raio, que nem eu fiz nesse desenho aí. Mas não, é tudo muito escuro e não importa se a animação introduz um objeto que, teoricamente, devia ter uma iluminação, ele não faz nenhuma diferença porque ele não ilumina nada. Olha para essa cena do Ion que está completamente envolto em chamas. Teoricamente, ele devia estar sendo afetado pela iluminação das chamas. Mas não, a animação é toda chapada e sem profundidade e nada parece que é afetado pela luz. E, bem, ideia de supremacia alienígena, a gente simplesmente finge que não existe. Eu tenho um vídeo só falando sobre esse desenho que eu não vou ficar me estendendo falando coisas que eu já falei no passado. Vai lá ver se você quiser ver a minha opinião sobre supremacia alienígena. Não, vamos lá. De fato, olhando aí agora, né, parece realmente que os caras, eles meio que deram uma preguiçada, para assim dizer, né, na questão de iluminação e também alguns designers dos personagens. Mas é como eu falei, foi até onde eu vi, tá ligado? E até onde eu vi, eu gostei, mesmo tendo esses erros aí, como qualquer obra tem, é claro que nesse caso teve bastante. E ainda mais, principalmente, a questão de iluminação, como ele demonstrou aqui do Gigante, por exemplo, né, que de fato, né, os caras que trabalham com isso deveriam saber que quando você joga uma luz num ambiente escuro, por menor que seja a luz, ele faz aquele reflexo nas paredes ou no chão, enfim. E, de fato, eles pecaram e muito, talvez, nessa série. Ainda assim, como eu falei para vocês, como é até onde eu assisti, é só até onde eu posso falar, tá ligado? E até onde eu vi, eu achei interessante, porque, querendo ou não, embora ele falou que foi meio que reciclado aqui alguns aliens e tal, mas eu particularmente achei legal os que apareceram, ainda mais a forma suprema deles, tá ligado? Então, o que me prendeu, principalmente, foi no... não sei se foi no Alien Force que apareceu, ou se foi no Supremacia. Agora eu não estou lembrado, já tem um tempo que eu não assisto bem em 10. Mas, quando apareceu esse conceito de Supremo, ou seja, eu acho que ele evolui, se eu não me engano, o Alienígena ali um milhão de anos, se eu não me engano, ou seja, para a forma suprema dele, eu achei demais esse conceito, achei muito da hora, tá ligado? Então, foi uma das coisas que me prendeu. E, como eu falo e repito, pode ser que tenha tido erros em questão disso daí que ele falou? Sim, com certeza teve. Ainda assim, eu gosto desse estilo, desse formato do Ben 10, do Força e do Supremacia. É isso que eu estou falando, né? Um formato mais realista, por assim dizer. Porque a gente viu ele criança e viu ele crescendo, ficou legal. Aqui nesse formato do Omniverse, pelo menos ainda não me convenceu. Vamos ver com esse vídeo que ele me faz ficar com vontade de assistir. É claro, eu até posso ver sim, tá ligado? Mas eu quero ter aquela vontade legal, tipo, pegar e assistir mesmo. Porque ter a vontade é uma coisa, você pegar, sentar e assistir para poder ver aquilo que você está com vontade é outra. E essa parte, a segunda parte, eu não consegui fazer ainda. Vamos ver. Finalmente chegamos em Ben 10 Omniverse. E aqui as diferenças são gritantes, mas muito gritante mesmo, que eu nem sei por onde começar. Mas vamos lá. Ao contrário das séries anteriores, que não tinha nem um diretor de arte fixo, e basicamente giravam em torno de artistas que eram contratados para fazer um design aqui e ali, mas na maioria dos casos, eles eram simplesmente descartados, provavelmente por falta de orçamento, é claro. O que diga-se de passagem, devia ser simplesmente criminoso. Caralho que ele não gosta desses. Principalmente em Alien Force, porque a maioria dos designs conceituais eram infinitamente melhores do que as versões que foram para o desenho. A maioria das versões que foram para a Alien Force eram só uns bichos humanoides ultra simplificados para ser fácil de animar. Tanto que é exatamente por isso que o Enormossauro é o alien que mais aparece. Pelo simples fato de que ele é fácil de animar. Bom. Enfim, ao contrário das séries anteriores, Ben 10 Omniverse tinha um artista e diretor de arte fixo, Derek J. White. Ele era bem conhecido no Cartoon e na Warner, e você provavelmente não conhece ele, mas com certeza conhece seus trabalhos, pois ele foi o diretor de artes e também fez muito dos designs de Transformers Animated, Scooby do Mistério S.A. e é claro, Jovens Titãs. Ah, isso aí eu gosto. O clássico, tá? Pelo amor de Deus. É o clássico, o clássico. Então é aquilo, né? Se você é daqueles que odeia o traço e a direção de arte de Omniverse, já pode colocar todos esses desenhos na sua listinha de ordem. Todos esses desenhos têm exatamente o mesmo traço de Omniverse. Então, segundo a lógica de que odeia Omniverse... Não, peraí. Então, vamos lá. Esse Omniverse aí, ele tem o mesmo traço desse clássico dos Jovens Titãs? Então, já me prendeu. É o que eu falei. Eu vendo só o Ben 10 aqui, com esse formato apenas, eu meio que, opa, não vou assistir por causa disso, tá ligado? Mas agora vendo que, de fato, que fez a obra que eu também gosto, que é dos Jovens Titãs, eu curti aquele design. Para você ver, olha só, né? É porque deve ser porque, assim, eu já vi os Jovens Titãs com aquele formato, já diferente de Ben 10, que não é com esse formato. Eu já vi o Ben 10 com o formato anterior. No meu caso aqui, é meio difícil, mas eu posso agora sim dar uma chance, porque vendo que o cara fez com o estilo dos Jovens Titãs, então é uma coisa que eu acredito que vai me agradar, porque eu gostei desse Jovens Titãs dele. Eu achei o clássico, como ele falou, também o Jovens Titãs clássico. Mas vamos lá, vamos ver se ele fala mais coisas para me deixar com mais vontade. Vamos lá. Todos esses desenhos são muito feios e muito horrorosos e muito infantis, não é mesmo? Ah, pelo amor de Deus, né? Então é por isso que eu digo e repito que Ben 10 e o Universo é a série de Ben 10 com o melhor traço e a melhor direção de arte. A arte de Alien Force e Ultimate Alien é toda dura, sem expressão, chapada e escura, que eu não vou nem comparar com a de Homem do Universo porque é até injusto. Como que é esse? Mas a arte do clássico já é outra história, porque essa sim é muito linda. A arte do Ben 10 clássico é simplesmente boa e genial, principalmente na segunda temporada. Mais um detalhe que a direção de arte do clássico tinha que deixava o desenho muito mais rico e criativo era a clara inspiração em quadrinistas da Era de Prata dos Quadrinhos, sendo a inspiração mais óbvia o Jack Kirby, que desde o nome do protagonista, Benjamin Kirby Tennyson, é uma homenagem ao quadrinista e Ben 10 clássico tem até umas referências mais específicas à arte do autor, como por exemplo, esses orbs e pontos que ficavam flutuando no fundo das transformações do Ben, que é um trânsito muito característico da arte do Jack Kirby, que são conhecidos como pontos de Kirby. Fora os designs que são simplesmente geniais, principalmente quando Thomas Perkins começou a trabalhar na série clássica, porque esse cara lançava pedrada atrás de pedrada. Esse mano aí definitivamente sabe desenhar, desde o design genial e giga shadístico do Ben 10.000 até o belíssimo design da Encantriz e principalmente o design dos aliens, que eram umas criaturas bizarras que saíram diretamente de uma história de horror cósmico, que eram muito maneiros e muito criativos. E infelizmente, toda essa inspiração e criatividade do clássico se perdeu nas duas séries seguintes. Mas felizmente, Omniverse resgatou muitos desses detalhes do clássico e até fez melhor em alguns casos. Tanto que o Thomas Perkins voltou em Omniverse e fez muitos designs incríveis. E claro, eles tiveram que ser adaptados para o traço do Derek, mas mesmo assim, ele fez ótimas contribuições para a franquia como um todo. Mas é claro, tem algumas coisas no clássico que são simplesmente insuperáveis que nem o Omniverse conseguiu fazer melhor. Como por exemplo, os trajes dos aliens. Porque apesar de eu amar o traço de Ben 10 Omniverse, eu não sou muito fã da coloração da roupa dos aliens. Porque eles decidiram colorir as roupas com esse verde ultra saturado que enjoa muito rápido e é muito cansativo. E em certos casos só não combina mesmo. E no clássico não tinha isso porque os trajes dos aliens eram todos em preto e branco. E obviamente não tinha como errar essa combinação. Mas sabe um detalhe que voltou na produção de Omniverse? Profundidade de objetos e personagens. Ao contrário das séries anteriores que como eu já disse, nenhum objeto ou personagem era afetado pela luz ou por fontes de iluminação. O que deixava a animação toda chapada e sem profundidade. Em Omniverse nós temos um uso de cores e luz que é excelente. Aqui olha só, os personagens e objetos são afetados pela luz. O que dá profundidade e uma tridimensionalidade muito bonita para a animação. Porque pelo simples fato dos personagens serem afetados pela luz faz com que a paleta de cores mude constantemente o que rende cenas e composições muito lindas. O que definitivamente não acontece nas duas séries anteriores. Que a paleta de cores é a mesma em todo momento. em cenas de dia ela é a mesma em cenas frias ela é a mesma em cenas quentes ela é a mesma em cenas na água ela é a mesma e em cenas à noite que são a maioria adivinha ela é a mesma. Quer dizer, em cenas à noite ele só diminui a ocupacidade mas isso definitivamente não é mudar a paleta. Já em Omniverse as cenas de dia tem uma paleta as cenas à noite tem outra completamente diferente até em determinados ambientes como a base dos encanadores a paleta muda cenas quentes e cenas frias também tem outra paleta completamente diferente e pra não ser injusto com Alien Force eles mudam a paleta em um único episódio que é aquele que o Ben fica preso no deserto com aquele soberano lá que esse episódio tem uma paleta mais quente e mais bonita pelo fato do Ben estar preso no deserto e de fato é um episódio magnífico e um dos melhores episódios de Alien Force e em Omniverse ele consegue usar a mudança de paleta de cores até de forma narrativa e um ótimo exemplo disso está justamente no primeiro episódio quanto mais as coisas mudam parte 1 onde o episódio começa com o Ben a Gwen e o Kevin perseguindo o zomboso em uma cena à noite e quando eles capturam o palhaço a cena seguinte eles estão em um nascer do sol e a Gwen e o Kevin revelam que eles estão cansados de só viver aventuras e querem viver uma vida normal a Gwen está indo para a faculdade e o Kevin arruma um trampo perto da faculdade da Gwen então eles se despedem do Ben e o nascer do sol nessa cena faz todo sentido tipo nascer do sol significa justamente recomeço pois as coisas mudam entendeu? quanto mais as coisas mudam parte 1 não é tão difícil mas não só de visual do Omniverse pois esse é um desenho de ótimas histórias tanto episódicas quanto lineares e surpreendentemente cada arco de Omniverse tem seu próprio tema e mensagem não que as seres anteriores não tivessem mas Omniverse meio que faz melhor né? eu tô sendo injusto as duas primeiras temporadas de Omniverse conseguem desenvolver seus temas de uma maneira muito melhor que o Omniverse o Omniverse consegue trabalhar muito bem a questão da imigração nos Estados Unidos tem todo um subtexto sobre racismo e tudo isso como eu já falei foi uma grande contribuição de Donnie McDuff que eu não esperava menos dele porque o cara sabe escrever e contar boas histórias mas o Omniverse não fica muito atrás não tanto que muita gente não sabe mas o próprio Donnie McDuff trabalhou e fez muitas contribuições em Omniverse mesmo que ele infelizmente tenha morrido antes de Omniverse estrear mas se eu não me engano foi ele que escreveu boa parte do arco do Feedback que é de fato um dos melhores arcos de Ben 10 como um todo e o Feedback é um dos meus arcos favoritos seja pelo design seja pelos poderes que não são tão criativos assim mas ele consegue usar ele de uma maneira muito criativa porém não é sobre esse arco que eu irei falar hoje mas sim sobre o arco do Kevin que é muito pouco falado mesmo sendo muito bom mas antes eu queria ressaltar uma qualidade de Omniverse muito genial na série clássica o Ben se restringia a apenas 10 aliens eventualmente ele ganhava um alien novo mas na maioria dos casos ele só usava os 10 e algo interessante na seleção dos 10 originais é que o Ben não tinha um alien específico para cada problema o que fazia com que ele tivesse que ser versátil e criativo com seus aliens por exemplo ele não tinha nenhum alien com poderes de água nem de gelo então quando ele tinha que apagar algum incêndio ele ou usava chama para absorver o calor ou o insectoide para apagar chamas o que nas séries seguintes isso se perdeu incluindo olha só em Omniverse porém Omniverse compensa isso adicionando no Minitrix aliens estupidamente poderosos mas tão poderosos que o Ben simplesmente não sabe usar eles o que faz com que o Ben tenha que se virar com os aliens que ele sabe usar e outra coisa do clássico que o Omniverse traz de volta é a fraqueza dos aliens que isso até tinha em Alien Force Ultimate Alien como por exemplo o projetor de gravidade do Gosma e a armadura de contenção do NRG mas era muito pouco em relação ao clássico que no clássico praticamente todo alien tinha uma fraqueza por exemplo o massa cinzenta era inteligente mas ele não entendia nada do que ele pensava o aquático era muito bom dentro da água mas ele não podia ficar muito tempo na superfície porque ele morria e o fantasmático mesmo sendo o mais poderoso dos 10 o Ben não gostava de usar ele porque ele ficava louco quando ele usava o fantasmático e o Omniverse faz com que todo alien tenha pelo menos uma fraqueza desde as pernas fortes mas facilmente desequilibrables do Crash Hopper até a fadiga extrema do Atômico mas o Omniverse não se restringe a apenas fraqueza dos aliens e coloca na trama do desenho os predadores naturais dos aliens o que faz com que o Ben tenha que se virar e limite a quantidade de aliens que ele tem que usar para cada predador do Nemetrix mas enfim voltando para a história do desenho uma das principais críticas a esse arco em específico é que ele é um retcon do arco do Kevin em Waf porém as pessoas esqueceram que o Waf também retconou eu falo isso como se fosse um verbo que desse para conjugar mas enfim que o Waf também mudou a história do Kevin clássico no clássico o Kevin era só mais um mutante que fugiu de casa como a maioria dos vilões secundários do clássico a diferença é que o Kevin não era um vilão secundário e o que o Omniverse fez não foi o retcon e sim só resgatar um conceito do clássico o retcon que o Omniverse fez foi referente aos filhos desencanadores eles surgiram em Alien Force como metade humanos metade aliens e o Omniverse mudou para que eles fossem apenas humanos porém humanos híbridos mutantes porque o motivo deles sofrerem preconceito é por eles serem justamente metade aliens e metade humanos e aqui olha só eles continuam sendo metade aliens e metade humanos e mesmo que fosse contraditório incoerente ou que entre aspas destruísse as séries anteriores isso seria algo normal porque pô é óbvio que uma história que ao longo dos anos teve mais de um escritor mais de um artista estão constantemente alteradas pela parte empresarial vai estar cheia de contradições vai estar cheia de inconsistências o principal tema desse arco e o que eu acredito ser o principal tema de Omniverse como um todo é ser melhor é superação é ser melhor do que a sua versão anterior e aqui o personagem que é usado para trabalhar esse tema é o Kevin e mais interessante é que ele meio que fecha todas as pontas soltas que o Kevin das séries anteriores deixava porque para ser sincero em Supremacia Alienígena o Kevin não tinha um motivo para ser do mal ele só ficou louco porque ele absorveu o Super Omnitrix e depois que ele foi curado ele voltou a ser boozinho sem nenhuma explicação e Omniverse dá justamente uma reinterpretação para toda a maldade que o Kevin já fez nas séries anteriores que não é só uma opinião do Kevin mas meio que todo personagem durante todas as séries de Ben 10 tem que no caso é esse menino tem o poder de um deus no pulso dele ele merece usar esse poder? pô o moleque recriou o universo como se não fosse nada ele tem aliens tem que restringir seus próprios poderes para não ferir as pessoas como o NRG o gigante o atômico e mais uma porrada de aliens que não dá nem para citar nesse vídeo será que ele merecia ter todo esse poder? o poder que corrompe e se você já viu meu vídeo sobre supremacia alienígena você sabe que esse é o principal tema de supremacia alienígena mas como eu comento lá eu não acho que supremacia alienígena faça isso de uma maneira melhor e aqui olha só o miniverso resgata esse tema de supremacia alienígena e dá todo um contexto novo para ele porque esse arco do Kevin meio que serve como consequência para o Ben fazendo as consequências de seus atos porém como o Kevin já passou por tantas mudanças por todas essas temporadas por todas essas séries por todas essas vivências e momentos com seus amigos ele mesmo vendo o Ben amassando seus amigos na porrada com o Alien X essa cena é muito boa mesmo assim ele entende que o Ben é o portador do Minitrix e que ele assume as responsabilidades desse poder porque são pessoas como os Cervantes que na verdade querem usar esse poder para a vontade própria não só os Cervantes mas também o Agregor o Vilgax e basicamente qualquer um dos vilões principais da franquia Ben 10 e depois que o Kevin entende isso ele está disposto a fingir ser do mal mais uma vez para derrotar o próprio Cervantes e essa ação de confiança do Kevin no Ben legitima o Ben como herói e o próprio Kevin porque ao contrário das duas vezes anteriores que ele sofreu mutações dessa vez ele tem conhecimento sobre o seu amigo e sobre ele próprio e nessa ação do Kevin é que ele se torna a melhor versão de si mesmo o que eu creio que seja o principal tema de um universo ser melhor e se superar o Ben superando a perda do feedback e derrotando o malware no processo o Ben entendendo que ele não é dependente de um único alien e que ele tem no pulso dele o universo todo e mesmo o alien X podendo segurar a explosão do Big Bang o Ben usa o poder de todos os aliens para segurar a energia do que viria a ser o universo todo pois é justamente isso que o Ben representa todo o universo toda a diversidade de espécies no pulso de um único garoto um garoto que está sempre se superando e sempre tentando ser herói enfim o momento para apreciar a belíssima trilha sonora de Ben 10 Omniverse é sério o tema do Ben eu não estou falando nem da abertura eu estou falando da música tema do Ben de Omniverse é simplesmente uma das coisas mais belas já compostas pelo ser humano dizem que o compositor desconhecido dessa música escutou sua obra-prima até o dia de sua despedida é sério só escuta essa pedrada caraca muito bom mesmo bom gente se você não estiver ouvindo é porque ele deixou um tempo aqui e pode ser que tem gênero desautorado se vocês ouviram uma música diferente é porque eu te ouvi isso é arte ponto ah é uma coisa se você comentar que o universo é ruim por causa que é bobinho infantil e porque o design do friagem do Alinx é ruim você será banido dessa realidade mas eu acho que por hoje é isso muito obrigado por ter assistido até aqui e se você quiser ajudar você pode compartilhar esse vídeo que vai ajudar bastante e também virar membro desse canal e falando em membros muito obrigado aos membros do canal então muito obrigado ao Eric ao Gabriel Souza Neres a Juliana Rocha que os três atualizaram os membros e agora estão com essa bela flor roxa ao lado de seus nomes então muito obrigado a Paçoca ao Rafis que virou membro por causa do vídeo anterior e também ao Rodrigo Ebers do canal Rodrigo Ebers do Youtube muito obrigado aos membros do canal e também me segue lá no Instagram porque eu sou bastante ativo por lá e é isso nós nos vemos no meu próximo vídeo eu acho até mais valeu você vai brigar você vai brigar comigo mas por favor não fica bravo vamos explicar o que eu quero falar de fato foi o que eu pensei em relação a esta animação do Homem Universe quando eu vi o design do Ben tá ligado eu não curti porque eu achei que era um pouco mais infantil do que eu achava que poderia ter sido eu acho que deveria ter seguido ali o padrão ou ter ficado naquele estilo do último vídeo que eu até assisti com vocês do Mutante Rex e o Ben 10 no caso fazendo um crossover aquele formato ali daquele Ben 10 nesse crossover eu achei interessante achei mó da hora tá ligado se fosse uma continuação com aquele formato eu ia curtir pra caramba muito provavelmente teria dado continuação se fosse nesse formato mas como eu falei eu também tive meio que esse preconceito com o Ben 10 por causa do formato do Ben 10 que eu achava que deveria ter evoluído mas cara do jeito que você mostrou do jeito que você falou aqui falou da questão até da trilha sonora que é uma coisa também que eu curto também nas animações séries, filmes seja lá onde for curto pra caramba tá ligado mas se ele é como você falou parecido com Jovens Titãs e tem essa complexidade também de história que eu pensei que não tinha porque eu pensei que era uma pegada mais infantil de certa forma pra criança e tal então se realmente não é isso então com certeza eu vou dar uma chance não se preocupe não briga comigo por favor tá bom e aí eu vou poder tirar minha conclusão sobre se ele é ou não o melhor de fato mas pelo pouco que você mostrou e me fez lembrar as animações anteriores do Força e do Supremacia Alienígena é cara é como eu falei e repito do que eu consigo me lembrar eu curti tá ligado pode ser que eu não tenha tido aquele olhar o olhar técnico né na época até porque eu acho que eu não mexia muito com essa questão e tal então se o negócio me agradou ali do jeito que apareceu é aquilo e acabou na época era assim eu não tinha esse olhar crítico da época como eu tenho hoje tá ligado de repente se eu fosse ver eu já veria com esse mesmo olhar seu mas é isso mano eu vou dar uma chance aqui vou ver se eu consigo tirar um dia pra poder assistir essa versão do Homem Diverse aí pra ver se de fato é isso tudo que você falou mas pelo pouco você mostrou é o que parece ser mesmo tá bom de qualquer forma eu curti pra caramba o teu canal a sua explicação a sua forma de falar e eu vou fazer o seguinte o que eu sempre faço quando eu gosto de um vídeo de um canal que eu não conheço estou conhecendo agora então deixar o meu like e se inscrever no canal do camarada força aí pra você Newt eu acho que é assim se eu tô falando seu nome errado me perdoa eu sou péssimo de pronúncias de algumas coisas esse daqui é inglês eu sou péssimo em inglês me perdoa mas tamo junto aí sucesso pra você e é isso eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo se vocês quiserem mais vídeos desse canal deixe nos comentários pra gente poder ver juntos tá bom muito provavelmente não sei se ele fala só sobre o M10 ou se ele fala de algumas outras animações se vocês curtem deixe nos comentários pra gente ver junto tá bom quero deixar o meu agradecimento a todos os membros do canal que tem apoiado o meu trabalho esse tempo todo muito obrigado e se você deseja ser parte também do grupo de membros clica aí no seja membro aí embaixo perto do like tá bom aproveita deixa o like no vídeo caso não tenha deixado ainda tá seja membro do canal e aí você vai estar fazendo parte do grupo do whatsapp e também receberá os vídeos antecipados você vai ver vídeo primeiro que todo mundo aqui no canal tá bom e é claro quero deixar o meu agradecimento a todos que ficaram comigo até aqui muito obrigado por terem me apoiado ou estão me apoiando melhor dizendo até hoje se não fosse por vocês não só os membros mas todos os inscritos no canal não teria canal tá ligado então quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês tá bom deixa lá se inscreve no canal ativa o sininho me segue no instagram e eu vou falando por aqui até a próxima e valeu